Lá estamos bem próximo ao local. Dei uma paradinha no vídeo para não ficar tão longo. Aqui já tem uma tenda que vende produtos coloniares. Ponto sobre a barragem Pastoreal. Nossa, é bonita aqui. Bastante pedra ali embaixo. Nossa, bonita a água. As árvores tudo de fora, abaixou bastante a água. Baixou bastante, cara. É. Bum. Baixou bastante, mas é bonito. Lá no fundo já está parecendo uma construção antiga aqui embaixo da água. Tem uma entradinha aqui. Tirar uma foto das motos lá perto. É. 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 Vamos entrar ali? Vamos pra lá? Vamos lá! Vamos lá? 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 da cidade de novo daqui da 15 novembro e depois de lá vamos para a sede aurora e daí vamos seguir até lá na sede lá tem mais é mais barragem lá para filmar tem um camping lá também ainda é sede três e meia da tarde e parar lá na cidade tomar uma coca que tá calor que tá louco e tá gostando do vídeo deixa um like quiser se inscrever ajudar o canal chegar 3 mil inscritos E aí milho está sofrendo com o calor e pouca chuva Depois indo lá para o lado da Sede Aurora, vou continuar o vídeo, valeu!